Beija a flor, beija a menina, quem a fez assim não divina, quem a fez tão velha e tão fera, chuva e sol de primavera. Senhora de tantos amores, a dona de Araxá, por ela sonham os homens, quem a beija, beijará. Senhora também das dores, do povo de Araxá, por ela sofrem os homens, quem a beija, vai desprezar. Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando, todo homem é burro, que se entrega a seu domínio. Que poder terá essa tal mulher, por seu doce montar o vermelho. Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz.